Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas do modo online no Forza Horizon 4. Antes da gente começar, eu convido você a conhecer o canal do meu parceiro LG Games. Ele tem conteúdo de Need for Speed, Forza Horizon e outros jogos de corrida com excelente qualidade. Recomendo muito você conhecer o canal dele. O link do canal do LG Games vai estar na descrição desse vídeo aqui, beleza? Como você está vendo aí, a gente vai fazer uma corrida de rua aqui com a BMW i8. Esse carro aqui está usando o motor, se eu não me engano, é aquele V8 4.0 que a gente gosta. Eu fiz a configuração desse carro aqui em parceria com o GFR Masters. Gente boa aí, grava com o Zoy Game. Às vezes eu não estou vendo o vídeo dele com o Zoy Game, mas ele fala que está gravando ainda. Esse carro aqui, ele está com tração nas quatro rodas, motor V8 4.0, acho que é o 4.0. Dá para escutar o mesmo motor daquela BMW M4, não é a GTS, é a Coupé, tá? Que eu fiz a configuração com esse motor aqui, andou bem. No começo, eu e o Lynx achou o carro um pouco arisco, mas, cara, depois o carro ficou muito bom para andar. A gente está fazendo uma corridinha de rua aqui, tá? Vou trazer outro carro novo aí para você também, tá? A configuração de tonagem desse carro aqui está compartilhada. Se você quiser copiar as peças, fazer a sua própria configuração e compartilhar, já tem vídeo aí no canal explicando passo a passo tudo que eu fiz nesse carro. Um carro que me surpreendeu no modo online, tá? Tem um Biel que gosta de correr com esse carro só em corrida de rua. Eu corri em corrida de velocidade, o carro andou bem em corrida de circuito também, tá? Essa galerinha que está correndo aqui comigo não são jogadores aleatórios, então dá para a gente ter uma ideia do desempenho do carro. É um carro excelente, tá? Hoje eu recebi um comentário de uma pessoa, eu compartilhei o último vídeo nos grupos do Facebook, né, para ver se dava alguma relevânciazinha, né, quando eu faço algum conteúdo de ajuda. E apareceu um rapaz falando que, ah, não coloca tração nas quatro rodas nos carros porque o carro não vira. Cara, não tem nada a ver isso, tá? Aqui é o Forza Horizon, é outra pegada. Olha, se... assim, eu não falei muita coisa porque o cara é jogador novato, né, então quando a pessoa é novata, ela já vem com um paradigma totalmente diferente ou até respeito porque, com certeza, não seria o certo a gente colocar tração nas quatro rodas no carro. Mas, quando você vai conhecendo o jogo melhor, você vai ver que a característica desse jogo aqui é totalmente diferente. Agora a gente vai uma corrida de velocidade, a última corrida foi corrida de rua, tá? Lembrando, se você gosta desse conteúdo, já não se esqueça aí de deixar o seu like, deixa o seu like aí. No final do vídeo, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon que tem aqui para você aproveitar melhor o seu jogo. É, esse aqui é o novo carro, tá? Que eu tô trazendo aqui, é um carro que eu já havia, é... Eu já fiz uma configuração antes desse carro aqui. O Arthur que corre com a gente aí, ela sub da Twitch, ele me sugeriu atualizar a configuração desse carro porque a outra tava andando rápido, mas tava muito arisca. Não sei nem se eu posso usar esse termo, mas o carro não tava, não tinha aquela aderência, aquela facilidade de andar. Esse carro aqui eu já deixei ele um pouco, é... Tem muito mais aderência, você tá vendo que ele não tá saindo mais de traseira. Porém, eu perdi um pouco de velocidade, tá? Mas nada que não permita esse carro ganhar corrida, tá? A gente tem um ATS aqui na frente quando você tá vendo ele, você tá conseguindo acompanhar. Em relação ao comentário do último vídeo que eu falei sobre questão de tração nas quatro rodas, Mas eu tinha esse, vamos dizer, preconceito, né? De não colocar tração nas quatro rodas, porque aí depois eu fui conhecer as equipes profissionais, Troquei umas ideias com a galera da FRF, que era uma equipe muito forte no Horizon 3. Depois que eu conheci essa galera, eu vim pra cá, gente, eu comecei a trocar ideia com o COD, Que nem tinha criado a equipe GFR, alguns jogadores gringos. Porque a ideia, quando eu quero trazer um conteúdo de qualidade pra você, Eu tenho que conversar com quem já é velho, né? No jogo, pra mim, trazer conteúdos que realmente funcionam, né? Não trazer coisas sem saber de nada. Então essa galera, a primeira coisa que eles falaram pra mim, Mano, coloca tração nas quatro rodas, porque aqui no Horizon é diferente de qualquer outro jogo. Tem a galera BR que ainda acha que fosse o Horizon simulador, mano. Esse aqui é um jogo arcade. Ele tem a característica dele. Tração nas quatro rodas aqui, que nem um cara foi lá, Tração nas quatro rodas, os carros não viram, mano. Um cara já andou com a Apollo, com o CCGT, já andou com a 599 EVO. Aqueles carros ali viram demais, velho. E a tração nas quatro rodas. Então é característica do jogo, tem que respeitar. Se não aceitar a característica do jogo, vai ficar perdendo pra boot no nível mais fácil. Até aprender. Corrida número 3, agora a gente vai de Porsche GT2 RS, Um carro que está nerfado aqui no jogo, Tanto na classe S1 ou na classe S2. Como eu estou largando em primeiro lugar, Esse aqui faz parte dos melhores momentos das corridas nossas na Twitch. Fica mais fácil, né? Porque ele tem uma... E essa aqui, ó. Primeira curva bem travada, ele tem manobra. Então a galera da aceleração tem que parar. Aí começa de novo a acelerar, tem outra curva ali. Aí eu já sei aqui, ó. Já pego um atalho aqui. A McLaren não pegou do ADMI. Então já ganho vantagem. Então, quando você quer andar com um carro mais fraco no modo online, Você tem que, no mínimo, saber o traçado direitinho. Pra você aproveitar todo o desempenho que o carro tem. Pra você não perder tempo. Enquanto o pessoal que não treinou na pista, Eles pegam traçados que... Vamos dizer, irregular. Comparado com o traçado de modo rivais, tá? Então, galera. Eu quero deixar claro esse... Esse detalhe da tração nas quatro rodas no Fozio Horizon, tá? Eu tô dando muita ênfase pra esse assunto, Porque o pessoal ainda discute isso, cara. E é uma coisa que, na gringa, todo mundo já sabe. Se você entrar hoje no Discord, Digitar no Google, Discord do Fozio Motor Esporte. Você entra lá, todo mundo já sabe. No fórum do Fozio Horizon, todo mundo já sabe. Jogo de arcade, Eu não sei porquê, Mas eles sempre dão ênfase pro carro fazer drift. Todos. Need for Speed, Até o... O grid, o último grid que saiu. É... The Crow, Não sei nem se fala assim o nome. Todos esses jogos, eles dão ênfase pro carro fazer drift. Só que aqui no Horizon não funciona, cara. Se você começa a sair de traseira com o carro aqui, Você perde tempo. E como você tá vendo aqui, Como eu coloco a gente, Todo mundo coloca a tração nas quatro rodas do carro, Mas a gente joga toda a potência mais pra roda traseira. E deixa a dianteira livre, entendeu? Então a dianteira não vai... Você não vai perder desempenho de manobra com a dianteira Se você joga a potência, a maior parte, pra roda traseira. Eu tinha prometido, né? Até falei no último vídeo que eu ia trazer o Zenvo T-S-R traço S pra cá, Se caso eu fizesse uma configuração nova nesse carro. Eu tinha avisado no último vídeo da corrida em Golias, né? E eu tô trazendo ele novamente, Se caso, pessoal, pra quem não assistiu o último vídeo, Eu fiz a atualização desse carro. Quando eu faço uma atualização, eu sempre trago, tá? É uma coisa que eu recomendo você olhar quando você tem dúvidas. Veja a data. Se a configuração que tá lá nas suas tonagens, Onde você vai lá ver minhas tonagens, Ela tem uma data, E a data está a mesma data da minha configuração de tonagens, Mas você não precisa baixar, tá? Então você olha a data, Olha a descrição, se mudou alguma coisa no nome dela. Como você tá vendo aqui, Eu fiz uma... Essa corrida aqui faz parte das nossas corridas na Twitch, tá? O meu nome na Twitch vai estar aparecendo aí. Se você quiser correr comigo, é só me seguir lá. Toda vez que eu abro uma live, a Twitch vai te notificar, tá? Lá tem a opção de sininho também. Ela vai te notificar, você aparece lá, E a gente vai fazer nossas corridas, tá? Esse carro aqui, como ele é bom em chuva, né? Ele aparentemente é bom em chuva. Eu estou trazendo ele nessas condições aqui. Apesar dele ser bom de chuva, Eu percebi, Dá pra até ver ali o Sinetsu, Ele tá colado. Ele tá colado, então... É um carro bom de chuva? É. Mas não chega a ser um meta, Que nem o pessoal tava falando, Ah, é um meta na chuva. Eu não sei, não. Eu acho que o Apolo, o CCGT aí na chuva, São carros mais interessantes, Principalmente a Lamborghini Centenario. Mas pra quem quer sair um pouco daquele barulho de motor V12, Dá pra se divertir. Dá pra se divertir com esse carro. Inclusive, eu estou fazendo alguns eventos, Onde a gente deixa apenas um carro. Que nem eu faço um evento só com esse carro aqui, Em Golias, ou em qualquer outra pista. Pra gente aproveitar esses carros, Depois eu quero fazer um evento com regueira, Com outros carros aí, sabe? Carros legais, Pra gente trazer carros diferentes aqui no canal. Beleza? Estamos finalizando aqui, tá? Deixa o like, Manda um salve no canal. Se não é inscrito, já se inscreva, tá? Essa semana, Depois que a gente bater a meta de visualização desse vídeo, Pode ter certeza que vai ter outro, beleza? Até a próxima. Tchau, 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 tchau.